Nossa! Uma banana! É de quem essa banana? É o meu! É dele! Vem apresentar a banana pros outros assim, tá bom! Eu posso comer essa banana? Eu tô com fome! Não, você vai levantar! Tira na banana! Você vai atirar na tua banana? Isso que é um homem corajoso! Oh my god! Vamos lá então! Um, dois, três, quatro! Tira na banana! 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 Um, dois, três, quatro! Tira na banana! 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 Obrigado.